A gente recebeu uma reclamação agora em pouco, né, a respeito de mato ali na região paralelo à Avenida Rosário Congro. Rodrigo Lucas está por lá. Rodrigo, como que está a situação por aí? Tem muito mato mesmo? Bom dia pra você. Ana, bom dia pra você, bom dia a todos que nos acompanham. Olha só, a situação aqui é complicada e delicada. A gente fala sobre os bairros da cidade, em vários bairros da cidade acontece a mesma situação, o Mato Alto. E aqui nesse campo, eu vou pedir pra que o Edis me acompanhe aqui, olha só, além do Mato Alto, nós temos também lixo, o que é propício pra acumular água parada, o que é propício pro acúmulo do mosquito da dengue e também pra proliferação dos escorpiões, né? Apesar de que a Prefeitura vem fiscalizando, os munícipes ainda não estão aderindo a isso, né? A multa, ela é pesada. Também aqui, ó, nós estamos aqui na linha do trem, né? Na linha ferro, antiga linha do trem, ó, pedi pra que o Edis mostre aí, ó, olha só o tamanho desse problemão aqui. A Vera Lúcia mandou mensagem pra gente no Face e nós, claro, viemos aqui acompanhar. Inclusive, se a Vera Lúcia estiver acompanhando a gente também, pedi pra que ela venha até a nossa equipe, porque nós não conseguimos encontrar ela, mas que ela venha à nossa equipe pra que nós possamos bater um papo, né? Pra que nós possamos tentar resolver essa situação complicada e delicada aqui nesse trecho. É como você falou, a Rosário Congo tá pra ali, nós estamos um pouquinho pra cada Rosário, né? Próximo aqui, a linha férrea, onde é a antiga linha férrea aqui de Três Lagoas, né? E a situação, como em outros bairros que a gente já passou, Ana, delicadíssima, volto com você no estúdio.